Gente, eu acabei de tocar no espaço, no Reserva Cultural, no Centro Petrobras de Cinema. E fiquei muito feliz que um espaço daquele que estava parado há tantos anos pudesse ter sido realmente direcionado e organizado. A gente fica muito feliz quando percebe que as coisas estão melhorando. Inclusive, eu descubro também que gente de fora aqui da cidade vem conversar comigo e percebe como o movimento cultural daqui aparece. Isso que é muito bacana.